Eu ouvi de uma pessoa muito inteligente, um dia falou assim pra mim, ó, carroça vazia faz muito barulho. Se ele não tem o que mostrar, ele fica falando de mim o tempo todo, o tempo todo. Eu não sei o que é que ele tem. E não tem o que comparar. Você pega aqui, vocês que convivem e não convivem no interior, você pega em Cuiabá aqui. Fala que eu peguei e deixei no estado totalmente arrasado. Isso não é verdade. Eu deixei o estado equilibrado. Em relação de obras, nenhum governo pode comparar com o meu em relação ao Cuiabá. Em 300 anos, é 300 anos que vai fazer Cuiabá o ano que vem? Em 300 anos, construíram quatro pontes sobre o rio Cuiabá e Varja Grande. Cuiabá e Varja Grande. Eu, em quatro, fiz duas e reformei outras duas. Que é uma na Felinto Miller e uma na Mariana de Asa. Em 300 anos, construíram três viadutos aqui em Cuiabá. Eu, em quatro, fiz onze. Entre Cuiabá e Varja Grande. Então, não tem o que comparar. No interior, eu fiz 1.800 quilômetros de asfalto. Eu fiz e mostro. Onde eu fiz? Eu apresento relação para o Ministério Público, para quem quiser. Eu duvido, duvido que existe 2.600 quilômetros de asfalto que eles propagam. Pode investigar isso e é. Não procede. Não existe 2.600 quilômetros de asfalto no Estado. Então, isso depõe contra qualquer pessoa. Pode mentir aqui na capital, mas não sustenta.